Música Esta é a seia do Pai Vinde todos comai O alimento eterno Onde desejo saciar Vossa fome de paz Apolhe-nos no coração Aonde vemos nós? Aonde vemos nós? Toda história de vida e amor Aonde vemos nós? Somos todos Deus Tu és verdadeiro Santo de Deus Tu és verdade Tua lei Vendo quando eu deixei O meu corpo na mesa Onde desejo está Outra vez Entre nós Apolhe-nos no coração Aonde vemos nós? Aonde vemos nós? Aonde vemos nós? Somos todos Deus Tu és verdadeiro Santo de Deus O meu corpo na mesa O meu corpo na mesa O meu corpo na mesa Aonde vemos nós? O meu corpo na mesa O meu corpo na mesa Aonde eu vou, aonde eu vou, tu tens palavras de vida, de amor. Aonde eu vou, aonde eu vou, somos todos teus, tudo é superdadeiro e santo de Deus. Minha promessa cumpri, Deus treinado meu reino, eu arei teu caminho. Onde desejo fazer minha igreja crescer, acolhei-me do coração. Aonde eu vou, aonde eu vou, tu tens palavras de vida, de amor. Aonde eu vou, aonde eu vou, somos todos teus, tudo é superdadeiro e santo de Deus. Aonde eu vou, aonde eu vou, tu tens palavras de vida, de amor.